Música Enquanto vamos buscar os coisitos tem ali outra quest que podemos ir obviamente Buscá-la Podemos ir aqui buscá-la de facto Está aqui um gajo que tem Para além de ter aqui o lubrificante Também tem aqui Quest Breath in, breath out Way out Valt Hunter, tenho um trabalho para você Eu... Meu Deus, está estúpido aqui, deixe-me cortar uma janela O que? Arttab, art... Oh meu Deus O que? 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 Ah, tá aqui. Sound like a cheesy horror flick. Batits. 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 Tits. Boves. Tits. Batit. Is. Really? Just a barrel of blood? Ok. Se calhar marcamos esta... Hum? Hum? Ui? Hum. Ok. Chegámos aqui e afinal tínhamos duas quests, não é? Para apanhar e esqueci-me completamente de fazer a quest que íamos... Harta de allshitting me. A quest que íamos fazer. Mas isso não é problema. Isso não é problema de todo. E vamos... Então... Buscar mais... Sangue de Stalker. Por que é que ela está a usar sangue como lubrificante? Não estou a entender. Sangue como lubrificante. Está-se bem. Mas bom. Ah... Ok. Pronto. Pronto. Só um outro vaso de sangue grisoso e estamos bons para ir! Esta granada me morre igualmente. Mas bem, deve estar por aqui algo. Ah está aqui. E aí você está. Nós temos o que precisamos. Vamos lá! Vá lá! Você viu aquele filme de batalha com a música sobre voar? É assim. Não, não. Eu posso te assurar isso. Tudo bem, tudo bem. Coloque as vinhas e lube naquele caça vazio. Antes disso, vou buscar a quest. Você quer ser um cientista rocket? Não. O que ele realmente... Estou tão dislexico. O que ele realmente queria, a Terra não pode saber. Os vacuos! Todos aprendemos coisas hoje! Bom dia! Está olhando super sólido! Agora coloque um lube na lá e... Big Bang Boom Rocket Science Learning! E o cérebro mete-se aqui. É isso! Vamos lançar o rocket! Agora fire o rocket! Hypothesis? Isso não vai ser maluco! A ver... Esse Twerk não tem ideia de como dirigir! Ainda vai destruir aquilo! Sim, 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 sim! Esse cara não me assustou. Os brains de Twerk são loucos. Traga-me um brain de soldado. Apenas vai matar um dos caras boas e... Pegue-se a sua mente! Ah! Está bem. É que tem aqui outra quest. Ah! Pois. Pois. Se calhar... Se calhar íamos... Se calhar íamos... Se calhar íamos... Ah... Aquele objetivo. Lá daquela outra quest. Se calhar íamos... Porque assim... Eventualmente... Podemos nos cruzar... Com... Podemos nos cruzar aí com algum inimigo... Matamos... Ficamos com o cérebro dele... Ah! Pois é, mas... Mas aqui os... Os cérebros têm que ser mesmo num sítio específico. E precisamos de dois cérebros. Hum... A ver... A ver... Ah... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... É... Ode... Ode... A ver... A ver... A ver... Dile... Há... Senti... Como diz... Podemos... Ací... Igual... Lá... Quê... Eu prefiro chocolate chip, mas é eu. Ah, eu acho que parece que esses dois claptraps estão diminuindo a produção. Fica o que o seu negócio é. Olá, fellow claptrap units! O que é? Eu preciso de um novo arma. Eu gostaria de fazer você um novo arma, mas meu colega e eu não podemos concordar com o que arma produzirmos. Eu caressi a arma com minha atleta de wisdom e transformei-se em sensual de perfeição. Eu fiz um mod de grenade que afirou a snowballs. É divertido, Jack. É divertido para a família. Eu já vi isso antes. Esses dois iriam brigar por sempre antes de deixar o parque de rodar. Vem ir encontrar a voce contra o pistão. Jack, eu aprendi uma música dessa hoje. Descrapa. 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 É, eles vão dar um bom peixe. Que... Ah, mas ficou fixe. Não mandei critical. Eu não sei se este Stalker dropa algum tipo de lendária. Espera aí que já acabamos aquela quest. Espera aí que já acabamos aquela quest e não precisamos isto. Pois, não sei se dropa algum tipo de lendária. Sinceramente nem me informei. Não sei se não. Não sei se não. É, mas não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Eu tenho que citar-lhe para conseguir o brain. É o que eu ando a fazer. É o que eu ando a fazer. É o que eu ando a fazer. Ando a fazer criticals. É o que eu ando a fazer. Eu ando a fazer criticals. Caraca. Você tem que critá-lo para conseguir o brain. É o que eu ando a fazer. Será que é... Por... Por não ter a quest selecionada. Mas pode ser. Caraca. Eu dei critical. Não. 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 Eu dei critical. Será que está bugado isto? Ah! Não. Só pode estar a gozar comigo. Não. Só podem estar a gozar comigo. Oi? Hã? Onde? Estou a gozar. Estou a gozar. É só não. T growing. Um monte de passou. Um monte de배ção. E o menos. Ava? Um monte de! Um monte de rosto. Ah. Eu dei-lhe critical, men! Eu dei-lhe critical! Eu dei-lhe critical! Não, isso só para atar a usar comigo. Não, isso só para atar a usar comigo. Homem do psixão! Eu vou tentar congelar o Gaijo. Pronto, esse não, esse vai morrer. Você não! Nunca a gente está botando a Gaijo! O que eu gosto? Eu vou eu-lhe critical para obter a alma! Eu tenho um critico, mano! Mano, estás a usar comigo? Pronto, agora deixa eu ver! Eu tenho um critico para conseguir o brain! 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 Tenho que lhe dar critico! Eu estava a dar critico! O pior é que eu estava a dar critico! Não entendo nada desta parada! Não entendo nada! Mas bem! Olha! Vamos continuar aqui isto! Não entendo nada! E bom! Estamos aqui! Aqui! Não! Espera aí! Não entendo nada! Não entendo nada! Não entendo nada! Eu vou aguentar! 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 Vai! Eu mostro um critico para o brain! É porque eu venho! Um critico para que eu Kaiqueque! Eu posso aguentar um critico para o brain! Eu vou aguentar que eu conto! Eu vou aguentar! Eu vou aguentar! Eu vou aguentar! Obrigado.